Ó, 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 ó A pegada é essa aqui, e as puta gostam WL tá cantando, e o DJ toca A pegada é essa aqui, e as puta gostam WL tá cantando, e o DJ toca Que intimidade que ela tem com a piroca Que intimidade que ela tem com a piroca Ela vem de boca, ela vem com o rabo, ela vem com a jota Ela vem de boca, ela vem com o rabo, ela vem com a jota Olha só, olha só, olha só DJ Ela vem de boca, ela vem com o rabo, ela vem com a jota Que intimidade que ela tem com a piroca Que intimidade que ela tem com a piroca Ela vem de boca, ela vem curra, ela vem curra, a pegada é essa aqui E a espada, WL tá te dando, e o chato A pegada é essa aqui, e a espada, WL tá te dando, e o chato Ela vem de boca, ela vem curra, ela vem curra, ela vem curra, ela vem curra A pegada é essa aqui, e a espada, WL tá te dando, e o chato WL tá cantando, e o DJ toca, a pegada é essa aqui E a espada, WL tá cantando, e o DJ toca Que intimidade que ela tem com a piroca Que intimidade que ela tem com a piroca Ela vem de boca, ela vem curra, ela vem cajota Ela vem de boca, ela vem curra, ela vem cajota Olha só, olha só DJ De como você me accedê Ela vem de boca, ela vem curram Ela vem de boca, ela vem curram Ela vem de boca, ela vem curram Ela vem curram Deixa a damn Veef um quem ele cerrou do' Que timidade que ela tem com a piroca Ela vem de boca, ela vem curra, ela vem paixão A peccada é essa aqui E acho que tá bom WL tá te quedando E eu te acho que tá bom A peccada é essa aqui E acho que tá bom WL tá te quedando E eu te acho que tá bom Ela vem de boca, ela vem curra, ela vem de boca Ela vem de boca, ela vem curra, ela vem de boca Ela vem de boca, ela vem curra, ela vem caixota Que timidade que ela tem com a piroca Ela vem de boca, ela vem curra, ela vem curra E eu te acho que tá bom